Sul do Pará, Polícia Militar preende três, apreende armas e frustra plano de roubo à fazenda em Santana do Araguaia. A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira, 26 de setembro, três homens suspeitos de planejar um roubo a uma fazenda da região de Santa Terezinha, em Santana do Araguaia, sul do estado do Pará, além de apreender armas de fogo e munições. De acordo com informações, após tomar reconhecimento de que em um Volkswagen Golf preto havia pessoas transportando armas, os policiais passaram a realizar rondas até encontrá-los. Ao localizar o veículo, os agentes passaram a entrevistar os ocupantes, que muito nervosos confessaram serem oriundos de Santana do Araguaia e que estariam na cidade para buscar algumas armas deixadas por um avião no aeroporto de uma fazenda local. A guarnição se deslocou até o ponto indicado, onde localizaram um revólver calibre .38, munições intactas, uma pistola PT-57 com munições intactas. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estavam na região realizando um estudo de rotas, rotas de fuga para fazendas e para posteriormente realizar roubo de gado e fertilizante. O caso seguiu para providências na Delegacia de Polícia Judiciária Civil.